Olha aqui, final de semana, cheio de jogos para os alagoanos, séries B, C e D. Vamos agora trazer a agenda para você já se programar para acompanhar tudo e não perder nenhum detalhe. Os jogos dos alagoanos aqui na tela. Olha, sábado começa com Petrolina e Asa, às 4 horas da tarde, no estádio Paulo Coelho. Série D, o Asa precisando vencer para tentar ainda ficar com a esperança de classificar para a próxima fase. Vai ter que vencer fora de casa. Às 18 horas, com transmissão da Rádio Pajossar FM, CRB e Coritiba no estádio Rei Pelé. O Galo está tentando voltar a vencer para sair da zona do rebaixamento da Série B. Jogo importante também, a transmissão na Pajossar FM começa às 5h30 da tarde. Esses são os jogos do sábado, agora vou trazer os jogos do domingo. Começa às 4h da tarde com o CSE Itabaiana, no estádio Juca Sampaio. Então, 16h, o CSE está na zona de classificação, vem numa sequência boa na Série D e está buscando garantir mais 3 pontos nessa luta para avançar de fase. E o CSE A joga pela Série C contra o Floresta. Mais de 11.500 ingressos já foram vendidos. Promessa de casa cheia. O CSE A conseguiu abrir 4 pontos da zona do rebaixamento. E está tentando chegar ali mais perto do G8, que é a zona de classificação para a próxima fase. Por isso, vencer em casa às 19h no estádio Rei Pelé vai ser fundamental. Esse jogo também com transmissão da Rádio Pajossar FM a partidas 18h30. Boa sorte a todos os clubes de Alagoas. Segunda-feira vamos atualizar tudo para você aqui no Cidade falando de futebol. E espero falar aqui de 4 vitórias. Tomara que todos consigam seus resultados nesse final de semana. E a gente volte aqui mostrando muitos gols na próxima segunda-feira.